A família vem sempre em primeiro lugar na vida de Lupita. Guadalupe, por o senhor, por favor. Onde falta dinheiro. Esse mês não vai dar nem pra pagar a luz. Sobra esperança. Aos pouquinhos, nós vamos nos levantar. Mas quando menos esperavam. O que significa isso? O que vocês estão fazendo aqui? Uma outra família tomou conta do pedaço. Doutor Miguel Ângelo é o verdadeiro dono de toda esta propriedade. Não existe nenhuma escritura em meu nome. O jeito vai ser dividir o mesmo teto. Mas o que acontece com essa mulher? Mas o que acontece com esse homem? Que pobres tão ricos. Estreia dia 23, 5 horas, nas novelas da tarde do SBT.